Agora, Pedro, em Itapema também teve um caso que chamou a atenção, onde um homem quebrou a perna da sogra e tentou julgar uma mulher pela sacada de um prédio, é isso? Exatamente, Felipe. Olha, testemunhas falaram que o suspeito estava agredindo mulher e sogra, né? A confusão, na verdade, começou entre o homem e a sogra. A mulher dele tentou ali intervir em defender a mãe, quando a confusão começou e ele agrediu as duas. A mulher tentou, né? A mulher correu, na verdade, pra rua, chamou os vizinhos. Enquanto isso, o suspeito continuou dentro do apartamento, agredindo ali a sogra, né? Em seguida, ele desceu sozinho do apartamento e acabou sendo contido aí pelos populares até a chegada da guarnição da polícia militar. Segundo a PM, a esposa do suspeito, né? Sofreu lesões leves e ficou com algumas marcas no braço, pescoço, ombro e na perna direita. Ela acabou, né? Sendo liberada do local. Já a sogra, né? Foi socorrida pelo corpo de bombeiros ali pro Hospital Santo Antônio, de Itapema mesmo, com suspeita de fratura na perna esquerda e lesões graves, né? Aos policiais, o homem disse que estava discutindo com a sogra quando a confusão começou e acabou perdendo aí a cabeça. A expressão dele, né? Abre aspas e fecha aspas. Perdi a cabeça. O autor das agressões e a esposa foram encaminhados à delegacia e o caso agora será enquadrado aí na Lei Maria da Penha. Felipe. Um absurdo, né, Pedro? Obrigado pelas informações. ... ... ...